Os pés no chão descalços Por onde é que você se foi? Aonde eu acho alguém que nem você? Por que é que fez isso comigo? Você era o meu abrigo Como vou sobreviver? Cadê você aqui comigo? Volta logo Estou sozinho, o chão parece Não ter onde pisar Me dá uma coordenada Pra eu ir lhe procurar Eu subi e desço o mundo Só pra lhe achar Cadê você aqui comigo? Volta logo Estou sozinho, o chão parece Não ter onde pisar Me dá uma coordenada Pra eu ir lhe procurar Eu subi e desço o mundo Só pra lhe achar Os pés no chão descalços A te procurar no tempo Onde será que você está? Eu tô cansado De te esperar Ouço a tua voz O toque da tua pele Me dá um desespero Me sinto preso Sem você Sem você Me dá uma coordenada Me dá uma coordenada Pra eu ir lhe procurar Eu subi e desço o mundo Só pra lhe achar Cadê você aqui comigo? Volta logo Estou sozinho, o chão parece Não ter onde pisar Me dá uma coordenada Pra eu ir lhe procurar Eu subi e desço o mundo Só pra lhe achar